Olá chicos, sou a Noelia Dueira, sua professora de espanhol. Nesta aula, veremos Imperfecto de Sucuntivo, que é muito parecido com o português. É para falar de uma hipótese, de algo que pode ou não acontecer. Aqui eu coloquei para vocês um se bem grande, porque vocês têm que mentalizar esse se para fazer a conjugação. Esse se equivale ao nosso se. Então, por exemplo, como é que eu conjugo um verbo regular terminado em ar? Se jo hablara, se tu hablaras, se el hablara, se nosotros habláramos, se vosotros hablarais, se ellos hablaran. Percebam aqui que o único acento é em nosotros, mas vocês também podem falar Se jo hablase, se tu hablases, se el hablase. Se nosotros hablássemos, se vosotros hablásseis, se ellos hablássem. Esta maneira é mais parecida com o português. Vocês podem escolher. Então, por exemplo, se jo hablara espanhol, tendría mejores condiciones. Se jo hablase espanhol, tendría mejores condiciones. Se eu falasse espanhol, teria melhores condições. Tranquilo? Ficou fácil? Veremos agora um verbo com er regular. E agora muda para hiera ou ese. Então, se jo vendiera, se tu vendieras, se el vendiera. Se nosotros vendiéramos, se vosotros vendierais, se ellos vendieran. Também é opcional. Se jo vendiese, se tu vendieses, se el vendiese. Se nosotros vendiésemos, se vosotros vendieseis, se ellos vendiesen. Se ellos vendiesen el coche más barato, estarían con la plata ahora. Se ellos vendiesen el coche más barato, estarían con el dinero ahora. Ficou más claro? Agora vamos ver com ir, que es exactamente igual a er. Y era y ese. Si yo viviera, si tu vivieras, si el viviera. Si nosotros viviéramos, si vosotros vivierais, si ellos vivieran. Também temos a opción de Si yo viviese, si tu vivieses, si el viviese. Si nosotros viviésemos, si vosotros vivieseis, si ellos viviesen. Entonces, un ejemplo. Si yo viviera en la playa, estaría más contenta. Si yo morase na praia, estaría más feliz. Agora que vimos os regulares, vamos ver un irregular. Então, por exemplo, ser e ir é o mesmo verbo. Eu diria Si yo fuera, si tu fueras, si el fuera. Si nosotros fuéramos, si vosotros fuerais, si ellos fueran. Também temos a possibilidade Si yo fuese, si tu fueseis, si el fuese. Si nosotros fuésemos, si vosotros fuéseis, si ellos fuésem. Percebam que tem as duas maneiras. E aqui também, nosotros, é o único que vai acento. Si fuéramos más tranquilos, conseguiríamos mejores resultados. Si fuéssemos más tranquilos, conseguiríamos mejores resultados. Percebam que ficou bem tranquilo e bem fácil de entender agora. É muito parecido com português. Vamos ver alguns outros exemplos para ficar mais claro ainda? Então, aqui, por exemplo, Si hablara ou hablase espanhol, lograria mejores puestos. Si falasse espanhol, conseguiria melhores cargos. Lograria é conseguir e não lograr como no português. E puestos é cargos. Outro exemplo, Si fueras ou fueses más tranquila, no discutirias com nadie. Si fosse más tranquila, não discutiria com ninguém. Nadie é ninguém e nada é nada. Que é outra questão que as pessoas se confundem bastante. Então, nesta aula, vimos imperfeito de subjuntivo, que é uma hipótese de algo que talvez ocorra ou não. E a gente usa este Si para facilitar. Então, nesta aula, vimos verbos regulares, terminados em AR, ER, IR, e o verbo irregular, SER, IR. Certo, chicos? Saquem a foto para tener este resumen. E los espero. Besitos. Tchau, tchau.